Mensagem do dia com Juninho Bill Oi gente, como é que tá? Tudo bem? Tô aqui novamente junto com você Compartilhando com você mais um momento de meditação Mais um motivacional do dia Começando a nossa semana Agradecendo a Deus por tudo Pelos altos e pelos baixos E também pelos planos, né? Aqueles momentos mais tranquilos da vida Queremos agradecer a você pelo carinho Você que nos acompanha nas redes sociais Nos nossos canais, no Youtube Também no Facebook No WhatsApp A nossa fanpage, no nosso grupo No Youtube, no Facebook também Vários lugares onde você pode ter acesso As nossas mensagens hoje Voltando aí praticamente a vida real A vida normal Depois de duas semanas Quase de muita movimentação Quero agradecer a todos De coração pelo carinho E desejar que dias melhores Estejam por vir Nossa mensagem de hoje Diz assim, olha Me acompanhe Olhando para si mesmo É o título da nossa mensagem O tempo está passando rápido demais Os primeiros dias do ano se foram Lá vamos nós ao encontro De mais uma semana Não dá para saber o que virá Mas há algo que faz toda a diferença A maneira que vamos encarar os fatos O grande incômodo da vida São os problemas Eles nos forçam a sair da zona de conforto Um lugar conhecido Que nem sempre é o melhor Mas já estamos acostumados com ele Mas o que chamamos de problemas Podem ser a oportunidade esperada Para mudar o rumo da vida Se alguns contratempos Não tivessem acontecido Talvez Você não estivesse onde está De um jeito ou de outro As situações te obrigam a fazer escolhas De um jeito ou de outro Se não fosse desse jeito Você não faria Independentemente do que está por vir Conservar a fé e a esperança Deixará o teu dia mais leve Fé Fé é uma palavra tão pequena Mas de um grande efeito Ela é capaz de mover montanhas De transpor o intransponível Sua definição é simples Mas o seu entendimento é complexo Esperança A confiança de que algo bom acontecerá Mesmo que a realidade diga o contrário Seja lá qual for a situação apresentada Apresente a Deus todas as suas necessidades Com fé Você agradará ao Senhor E com esperança Manterá a expectativa De que O melhor está por vir Tudo neste mundo Tudo neste mundo visível É uma manifestação do invisível Do que está acontecendo em nosso coração E o desfazer-se de certas lembranças Significa também abrir espaço Para que outros tomem o seu lugar Ninguém está jogando nesta vida Com cartas marcadas Portanto Às vezes ganhamos E às vezes perdemos Não esperem que devolvam algo Não esperem que reconheçam seu esforço Que descubram seu gênio Que entendam seu amor Feche a porta Mude o disco Limpe a casa Sacuda a poeira Deixe de ser quem era E se transforme Em quem você é Às vezes É preciso ser Filtro Ao invés de esponja Consegue me entender? Essa Essa coisa de absorver tudo Esta coisa de absorver tudo Nos deixa tão pesado Tão cansados Esta mania de não filtrar O que pode ou não pode Atingir o nosso coração Acaba nos deixando tão sujos Tão desgastados Quando tudo nos atinge De forma absurda A tendência É a desilusão E quando ela chega Ah Grandes consequências E sequelas Ficam em nossa vida Ei Olha um pouco para si O que você almeja? O que você tem lutado Para conquistar? Será que você tem feito Do modo certo? Será que tem valido a pena? Será que você tem visto Alguma mudança? Ou será que você só tem Feito Por temosia Por não querer dar o braço A torcer Saber que Já poderia ter mudado o rumo Mas porque alguém falou Que você não ia conseguir Você continua insistindo Sendo petulente Petulante e insistindo Fazer com que as coisas Caminhem E infelizmente Não é assim que a vida Funciona Infelizmente Não é assim que a banda toca Você precisa dançar Conforme a música E saber definir Quando você está sendo Insistente Persistente Ou teimoso Muitas vezes É preciso Dar o rumo Reverter a situação E continuar Tentando fazer As coisas Acontecerem Do modo certo Pense nisso Essa é a nossa mensagem Para hoje Nosso início de semana Dar de frente Com a rocha Dificilmente Você vai conseguir Empurrar Ou tirar ela do lugar Mas vai simplesmente Te impulsionar Para trás Porque a pancada dela Vai fazer com que Você volte Alguns passos Ou até mesmo Talvez se machucar E ficar estagnado Num só lugar Agora Se você não pode Sobrepor a montanha Dê uma volta por ela Ande um pouquinho mais Mas não deixe ela Obstruir o seu caminho E alcançar O seu objetivo Reflita sobre isso Um beijo no seu coração Um abraço bem forte E carinhoso Do Gordinho Mais Feliz do Brasil Os textos de hoje Foram enviados Pela Silvana Que nos acompanha Lá no Maranhão A Jaqueline Claire É a pessoa Que é a autoria Que escreveu esse texto Parte do texto de hoje Também é da Adriana Michalski E da Helena Nossa companheira Lá de São Paulo Um grande abraço A todos vocês Obrigado pela sintonia De sempre Em nosso canal Tchau gente Tchau gente Tchau 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 Tchau